O tempo passando e a situação está cada vez mais apertada. Pensando nisso, a Prefeitura de Alexânia preparou um refis para te ajudar. Chegou a hora de você quitar as suas dívidas com descontos de até 99% em juros e multa. Assim, o cidadão e o empresário limpam os seus nomes e nossa cidade sairá ganhando com mais investimentos. Aproveite essa oportunidade e regularize sua situação com a Prefeitura de Alexânia. Governo Municipal de Alexânia. A força do povo.